Eu sou o Vlad Oliver Bom, vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior Pra gente consolidar um pouco mais alguns processos E veja, eu mesmo vou confessar uma coisa pra vocês Eu ainda não entendi todo o andamento do nosso workflow aqui Veja, eu estou com o stroke ligado aqui Posso desligar o meu stroke, eu tenho lines aqui Essas lines foram previamente construídas a partir deste processo aqui Desse processo de engordamento feito por este modificador aqui Muito bem, eu posso fazer algumas coisas nisso Veja, eu estou com o Bivel Vamos diminuir esse Bivel pra ponto 01 Ok, e voltar a ter uns caninhos finos aqui Eu posso vir aqui, por exemplo, no strud Veja, isso aqui é bem interessante Vou dar um ponto 4 aqui Não Esse ponto 2 está bom Isso aqui talvez seja pra eu deixar menor ainda Ponto 05 Veja só Puf O que que é? Nosso amigo Jama Jura Baeve aqui Diz que isso aqui é bom pra quando você quer produzir maquinários Ou seja, produzir coisas que tem um... Ele fala um nome específico Chassi Chassi de automóvel, por exemplo É muito útil de você produzir E objetos que tem esse tipo de conformação estrutural Não aquela conformação estrutural da nossa nave Veja, eu posso vir aqui Um offset Significa que eu posso fazer um distanciamento Veja Uma espécie de visão explodida da coisa Eu estou sendo ainda muito Mas muito, muito, muito Incipiente Com as possibilidades do software Veja, primeiro Porque sou honesto em dizer a vocês Que não sou um professor Eu não sou um tutorialista Eu sou um trainer Um trainee Uma pessoa que Simplesmente está procurando entender a ferramenta Entender quais são os usos da ferramenta E estou me servindo de pessoas que Já fizeram esse tipo de De arranjo por aqui Para tentar Obter Algum tipo de Processo produtivo Ok Vejam o seguinte File Se eu vier aqui Na minha Green Pencil Vejam Isso aqui É minha É minha configuração inicial Eu comecei o vídeo com essa configuração aqui A curiosidade Evidente que eu tinha É o seguinte Pô meu Cadê Cadê as outras visualizações aqui Muito provavelmente Tenha Window Window Eu sei lá V mais aqui Eu posso vir no mais aqui E procurar os outros Ok General por exemplo Ah Estou começando a me familiarizar com o processo Ok To the animation General composite modeling Veja Aos pouquinho Você vai trazendo Ok V V V V V V Rendered Não Ok Veja Estou no edit mode Object mode Aos pouquinho A gente vai se entendendo Ok É Obviamente Vem Me veio a cabeça o seguinte Veja Eu posso vir aqui E entrar no sculpting Por exemplo Ok No meu sculpting Eu vou estar numa prévia do ZBrush Então Esse maisinho aqui Ele serve para Quando você não tem as janelas Em default Para você fazê-las Outra possibilidade Que é burra Ok Mas é uma possibilidade Quem precisa ser safo Faz esse tipo de coisa Veja Eu posso vir aqui no general Ok Apagar meu general Eu estou com Abrir um objeto novo Inclusive Isso aqui deveria fazer parte Da minha fine Aqui No Cinema 4D Quando eu faço isso aqui Quando eu abro Um outro objeto Ele não abre Exatamente Ele sobre ele mesmo Ele já abre Numa cena Adicional aqui E a gente pode Intercambiar os modelos Mas eu posso vir aqui Dar um append Por exemplo Ok E vamos procurar Onde está Veja Eu estou no Veja Eu estou no Oh meu Deus Vou sair daqui Nossa Realmente Eu estou no lugar errado mesmo No lugar bem errado F Não Também não C Bom Enfim Isso aqui gera alguns problemas Mas não importa Eu estou no meu Lady Runner Muito provavelmente No meu Tricinave Isso aqui é importante A gente começar Eu nem sei Ah, está aqui Pronto Para mim visualizar Eu vejo o que está Onde é aqui Eu venho aqui No meu Grease Pencil Vamos botar ele Novamente Isso aqui deve ser Object Os Objects A linha de Objects Aqui Eu vou trazer só Online Aprendo Aprendo Online Está aqui Então este objeto Muito provavelmente Ele responde Vamos ver se é isso mesmo Então por dizer em Edit Mode Sim Ele responde Como uma Grease Pencil Ok E isto aqui é muito importante Da gente entender Então eu venho aqui Sei lá Shift A Raio do Edit Mode Para criar uma nova primitiva Shift A Mesh Plane Scale G Z Eu já disse isto Z Render Pronto Está aqui A nossa nave Feita de Tubinhos De Aqui De tubinhos De Canudos Ok Muito bem Isso aqui também me permite Veja Aqui eu estou com todas As coisas abertas Eu posso ir no Sculpting Aqui Para começar a trabalhar Sculpting Etc Etc Isto aqui É Tem as várias Ferramentas Biriri Bororó Então nós temos aqui A possibilidade De Trabalhar Este modelo A partir de Outras ferramentas Eu vou insistir Para vocês Que é o seguinte Se eu começar A mostrar Sculpting Aqui Mostrar primários De Sculpting Mostrar pintura Etc As pessoas vão embora Então para elas não irem embora Eu vou me ater Me ater ao Greer Spencer E as possibilidades Do Greer Spencer Para integrá-lo A um sistema Que eu não mostrei Ok Isso aqui vai ficar Meio capenga Porque vocês vão dizer Poxa O que eu faço A partir daqui Não sei Ok Eu ainda não mostrei O sistema de Sculpting Então como é que a gente vai Esculpir alguma coisa Aqui Realmente fica Um troço Meio capenga Porque As operações Elas são integradas Ok Mas isso não impede A gente de vir aqui novamente Open recent vision E eu estou Apenas Você fala Qual é a diferença Daquele modelo Para esse aqui Nenhuma A única coisa Que eu peguei O modelo Ok Eu peguei Este objeto aqui E enfiei Numa outra cena Só isso Ok Eu acho importante Deixar esses conceitos Consolidados Porque a maioria Porque a maioria Das pessoas Se perde É nesses conceitos Ok Quanto mais Eles ficarem Consolidados A gente chega aqui Diante da coisa Que eu falo Não tem animação E agora Como é que eu faço Aqui Ok Modern Você vai Para a cena Você vai Para o formato Em que a gente Iniciou O approach De render Do nosso objeto Em object mode Você tira isso aqui E você está Diante Do primeiro modelinho De Riespencil Que a gente tem Para trabalhar aqui Ok Bom Vocês podem achar Que eu estou Ah O cara está fazendo Corpo mal Olha Não sabe o que fazer Aqui não Tem tanta coisa Para fazer Grease Pencil Deve dar uma 100 aulas 100 vídeos Ok Para a gente Para a gente Começar a compreender Todo o processo Ok É muita coisa Então preparem-se Porque nós vamos falar Uma muito Mais muito Sobre Grease Pencil Vocês não imaginam O quanto Mas eu espero Que quando a gente Terminar A gente esteja Tão Tão consciente Do que é a ferramenta Do que ela pode Produzir Quanto o ZBrush Por exemplo Permite que a gente Tenha uma escultura Eu acho que Isso aqui é uma espécie De um Uma variante De um ZBrush Aplicado dentro De um software De construção Tridimensional Se você Entende Que o conceito É esse Fica muito mais fácil De você entender O que você está fazendo Como Ok Muito bem Como eu falei Para vocês Eu vou explicar Devagarinho Passo a passo Ok E a gente vai consolidando Lentamente O processo De trabalho Aqui Veja Se eu venho Aqui É Eu imagino Que seja No Anotate Aqui Ou seja Pera aí Eu posso mostrar Aqui É Eu não vou fazer Isso agora Aqui Se eu vier aqui Para fazer uma anotação Eu posso Selecionar O objeto Que eu quero Ok E isso aqui Significa Que eu posso Pintar Sobre o meu objeto Veja Eu estou pintando Em qualquer lugar Ok Mas eu posso Fazer Sobre o meu objeto Eu vou fazer Isso Num momento Adequado Nós vamos Falar sobre Clinagem Sobre limpeza Sobre as Félulas de animação Eu vou falar Tudo o que tem Para falar Sobre o Green Pencil Ok Por enquanto É isso aí E nos vemos No próximo vídeo